A Delegacia de Combate ao Crime Organizado, o Draco 1, com o apoio de outras unidades do Departamento de Estratégia e Inteligência, deflagrou a Operação Medellín para cumprir duas medidas cautelares de busca e apreensão contra uma organização criminosa que emprestava dinheiro a juros e nas cobranças pediam valores acima do que era para se pagar. As investigações apontam que os chefes da organização são colombianos. Os suspeitos foram descobertos através de denúncia anônima. Segundo as investigações, os colombianos moram no Brasil há pelo menos cinco anos e vieram para o país para a prática deste crime, onde emprestavam dinheiro principalmente para os comerciantes da Zona Leste e Zona Sul de Porto Velho. A denúncia chegou genérica. A pessoa disse que já recebeu ameaças, mas não foi específica. E a razão pela qual a gente está aqui hoje também dando maior repercussão à operação é justamente fomentar, instigar outras pessoas que são vítimas desse grupo para utilizar os nossos canais de comunicação da polícia para estar relatando situações que elas vivenciaram ou ficaram sabendo de outras pessoas que foram vítimas. A polícia civil, por intermédio da Draco, solicita à população que caso tenha conhecimento dos fatos, compareça a uma unidade para fazer denúncias, onde a polícia garante o anonimato. Eu sei que é uma situação que há o receio quanto à incolumidade, né? Então, esse tipo de coisa acontece e muitas pessoas deixam de procurar instituições, tá? Mas nós garantimos o anonimato do nosso disco 97 e também do nosso canal de WhatsApp também, que é o 69984-390102, para estar recebendo essas denúncias. E nós também na Draco nos colocamos à disposição, para quem tiver vontade e coragem para colocar no papel, a gente vai estar adermando também.